A galera que eu vou aqui, hoje vejo o espaço venenoso, eu tô vivendo na área, eu sei que eu vou usar mais o vídeo, e hoje ganho. Eu tô mostrando aqui ganho, é, o que eu fiz, e, eu vou mostrar roupa de frio aqui, né, roupa de frio, vocês imaginam, não, não, sabe o que que é? Uma coisa que eu fiz, que eu quero mostrar pra vocês, é, o vídeo é eliminado, eu tô na vida real, pura, 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 pura vida real, é pura vida real, é pura vida real, pura, 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 pura vida real, pura. E hoje, galera, aqui no menu de V, tô aqui para, para, minha língua talzão, que eu acabei de, de tomar, de cala azul, cantar língua, conhece? E aí, aqui galera, eles rolaram um colar, isso aqui, o meu pescoço, tá vendo? Aí galera, a gente tem aqui uma pausa, e aqui eu coloco o meu caça. Isso é tipo quando coloca gesso. Quando na casa eu não coloco gesso. Isso importa, galera. Porque meu pai tá me acomodando o quê? E a lua! Galera, eu coloco o que eu andei. Tipo uma faixa, na minha casa tem faixa, mas... Eu acho que não é uma faixa apropriada. Eu acho que não é uma faixa apropriada. Eu acho que é uma faixa apropriada. Eu já vou pegar esse pra colocar. Aí a gente passa aqui. Aqui é a outra, que rola. Essa é uma faixa que eu coloco. Eu também não peço as fitas. Eu acho que é uma faixa. E aí galera, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Um abraço do irmão, no alivio. E foi galera, gente.